É hoje o primeiro Lux Market no Palacete Gomes Freire em Lisboa. São várias as propostas de moda, lifestyle, joias e acessórios e o melhor de tudo, a entrada é gratuita. Por isso não perca tempo e venha ter connosco. Estamos à sua espera. Legenda Adriana Zanotto 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 É este o ambiente que se vive no Lux Market entre uma compra e outra. O nosso cocktail é paragem obrigatória. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto